Agora sim, tá tudo ok? Tudo certo? Acho que sim. Bom, mais uma ganhadora, né Mari? Pois é, Rude, mais uma ganhadora da nossa promoção presente na sua vida. Ela é a Edneia, mas ela preencheu aqui o cupom no nome do seu filho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Abner. Ah, Abner. Abner é esse camaradinha aí? É. Com a chupetona. Fala oi. Fala oi, Abner. O Abner é tímido, não tem problema. Ah, de quê? Agora, oi Edneia, você mora aonde? Eu moro na rua Augusto Corrêa da Costa, 1787. Qual que é o bairro lá? Vila Nova. Vila Nova, é vizinho da gente aqui? É. Olha só, então já sei onde filar café. Verdade. Final do dia você pode me esperar que eu vou chegar lá pra filar um cafezão seu. Sim. Agora é o seguinte, planos pra essa grana já tem? Tenho, tenho que fazer uma comprinha pra casa. Que legal, que bom. Então esse mês a dispensa vai estar cheia. Isso. Que bom, que Deus abençoe. Aham. Bom, faça bom uso, né? É isso mesmo. Obrigado, gente. Chegou na hora certa. Chegou na hora certa, né? Na hora certa. Faça bom uso com muita saúde, né, Rô? É isso aí. Bora entregar? Bora. Então vamos lá. Segura aqui, Abner, Pati, ó. 100. Segura. 200. 200 reais. 300. Olha aí. Toma. Não, se não quiser, eu guardo. 500. Ednaia, muito obrigada. Obrigada por participar, tá bom? Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Esse é filho único? É? Não, tem uma coleção. Tem uma coleção? Tem uma espadinha lá? Tá tudo grande. Ah, tudo grande já. Então, a toda a família, viu? Um beijo pra vocês, que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, viu, minha querida? Obrigada. Tamo junto. Amém. Rúdi, obrigada, viu? Volto já já com mais uma ganhadora. É no Wise, viu? Tchau.